Ser cristão é fácil? Depende, né? Esse depende aí, ele sempre existe na nossa vida em todas as áreas, depende. Ser feliz no casamento é fácil? Depende. Ser feliz profissionalmente é fácil? Depende. Então nós temos aí vários dependes na nossa vida, mas sim, ser cristão é fácil, mas tem realmente a questão do depende. Por exemplo, ser cristão no Brasil é fácil? É fácil. E ser cristão na China, ser cristão na Venezuela, ser cristão na Coreia do Norte, países comunistas, ou ser cristão em países árabes? Já não é tão fácil assim. Aí onde é quento, depende. Mas aqui no Brasil, ser cristão é fácil. O difícil aqui no cristão, aqui no Brasil, nos países ocidentais, é a gente resistir às tentações. Eu sei que muita gente vai dizer, ah galera, com Jesus, com Jesus sim. A Bíblia fala, a chegar a Deus, resistir ao diabo, e ele e o diabo fugiram de vós. Não é? Está escrito isso. Então, você só tem que fazer isso, somente. E a chegar a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Mas não é tão fácil assim não, gente. Não é fácil assim não. Tenho mais de 33 anos de convertido ao Senhor Jesus. E, como dizia meu falecido pastor, a vida da gente é uma cenoide. Ora, estamos lá em cima espiritualmente, nos sentimos o verdadeiro super-homem. O verdadeiro super-homem do cristianismo, né? E tem hora que a gente se sente, caramba, o mais miserento dos pecadores. Eu faço questão, eu tenho falado muito nos meus vídeos. Eu sou pecador, não é para me enaltecer, que não tem como a pessoa se enaltecer dizendo que é pecador, né? Mas, porque nós estamos vendo também, em contrapartida, um grupo pela internet, que eu sempre chamo de Santarões. Santarões, eles acabam passando a imagem de que, se você olhar para eles, é capaz de você cair duro. A única coisa que eu sei dizer para você é o seguinte, gente. Se você aceitou a Jesus, ou se você aceitar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, persevere nesse caminho. O inimigo, que a Bíblia chama de o diabo, Lúcifer, a antiga serpente, Ele está ao nosso derredor, como diz, está escrito, rugindo, bramando, né? Como o leão. Buscando a quem possa tragar. Ele condenado já está. A gente não. A gente não. Então, nós estamos diante de nós, como está no Antigo Testamento, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, nós temos a escolha, o livre-arbítrio. E até descermos a sepultura, temos essa oportunidade de aceitar ou rejeitar a salvação de Deus na pessoa de seu filho, Jesus Cristo. Quero terminar aqui essa mensagem, te convidando a aceitar a Jesus. Leia a Bíblia. Quem é Jesus? Leia a Bíblia. Hoje, nos países ocidentais, podemos adquirir a Bíblia. Qualquer livraria vende. Nem precisa comprar. Temos ela online, gratuitamente. Temos dicionário bíblico. Então, hoje é muito... Depende, né? Hoje é muito mais fácil de termos acesso. No passado, quem lia a Bíblia no seu próprio idioma era queimado pela religião católica. Liderança católica. Não pela religião. Pela liderança católica. Era queimado, era morto. Foram perseguidos. Hoje, ter a Bíblia também em países islâmicos, né? Que tem o islamismo, né? Sua religião, né? Na forma mais ampla do radicalismo, né? Também é morto. Então, você que mora no Brasil, países ocidentais, aproveite a oportunidade, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Jesus disse, não conhecendo as Escrituras e nenhum poder de Deus. Termino esse vídeo por aqui te convidando a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu também tenho, já sou cristão há 33 anos, mais de 33 anos, e tenho as minhas lutas diárias contra o pecado. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto